Agora a festa vai começar! Saveiro Cross Pérola Negra, do Edilio, chegou! Saveiro Cross Pérola Negra, do Edilio, apoio, equipe Baixos TR, RL Som Centro Automotivo e Mecrânica Bitar Diesel, oficina especializada em caminhões. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo. Passa lá a entrada, tira minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo. Saveiro Cross Pérola Negra, do Edilio, Três Rios, Rio de Janeiro. Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui. Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui. Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui. Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui. Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui. Na hora da treta, se acorda o prédio, na hora da foda, mas pode até o teto, eu tô saindo fora. Saveiro Cross Pérola Negra, do Edilio, apoio, equipe Baixos TR, RL Som Centro Automotivo e mecânica Bitar Diesel. Oficina especializada em caminhões. End. Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora E agora chora, 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 chora E aí, Navecetes BJ Otávio, a vibe que contagia a galera Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora da foda Nas fode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora E agora chora, 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 chora E aí, Nave 6? Vale, zero, zero, ei E aí, Nave 6? Ai 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 É, 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 ser bonzinho não tá prestando mais não Saveiro Cross Pérola Negra, do Edilio, Três Rios, Rio de Janeiro Tá calejado de tanta decepção, eu vacilei Nem acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta até vai acendendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, faça a bunda forte no zaqui Siga no Instagram Arroba Oficial Underline DJ Otávio Vem acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta tempo Vai acendendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Bote a bunda forte nos aqui Bote a bunda forte nos aqui Saveiro Cross Pérola Negra do Edilio O dia tá lindo, crime solarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, terra inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca É, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Antena verde, pra nós se abraçar Chama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarralacar Vida de artista, todas elas querem me dar É o pôsido rudo, tá com a chinupeito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pôsido rudo, tá com a chinupeito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na blitz eles mandam eu postar Fala que sou ganso, mas no carro mais nada Tô na pista, na infra, é brabão pra me pegar Passando a mil eu dou fuga até no rapaz Eu sei bem que essas danadas querem me dar Pode me sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar O brabo tem nome AJ Otávio Pode me sentar Essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pôsido rudo, tá com a chinupeito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo E aí E aí E aí Outro Outro Outro